Na cidade de Aimorés, um homem ficou gravemente ferido depois de ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma festa. Arma e munições utilizadas na tentativa de homicídio foram apreendidas. Sávio Scarabelli está chegando ao vivo com outras informações do caso. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no Emílio Record nesta segunda-feira. Esse caso foi registrado no bairro Betel, em Aimorés, no último final de semana. Segundo a Polícia Militar, o suspeito é um homem de 32 anos de idade que confessou o crime. A Polícia Militar informou que o suspeito invadiu uma festa particular em busca de um rival, mas acabou sendo repreendido por uma pessoa de 27 anos após chegar ao local. Essa pessoa de 27 anos teria sido baleada na cabeça e também nas pernas. O suspeito fugiu do local logo em seguida, saltando muros de residências vizinhas e foi localizado pelos militares escondido atrás de um sofá. Juntamente com ele, uma arma de fogo e dois carregadores de munições foram encontrados e apreendidos. O suspeito foi levado para a delegacia com este material. A vítima, baleada, foi socorrida por amigos e levada em estado grave para o hospital da cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo.